Numa floresta no Brasil, um macaco muito desperto chamado Chico tem a ideia de reunir a bicharada para fazer o grande musical da floresta. Então para começar eu quero que você espalhe a notícia por toda a floresta, dizendo que vamos começar os testes para o musical. A notícia corre por toda a mata. Amanhã na clareira, bem cedinho, os testes vão começar. A floresta fica em polvoró. Já vai começar a brincadeira. Mas tem alguém que não quer ficar fora desta festa. Ai, que azar. Logo hoje eu tinha que pegar essa gripe, assim. Ih, urubu, sai pra lá. Vou voar pra bem longe que não quero ficar espirrada no teste de hoje. Que legal. Vai ter um musical na floresta. Adoro musicais. Começa, começa, começa. No dia seguinte, a bicharada está ansiosa e macaco Chico inicia os testes. Pode começar então aqui o Sócrates, o burrinho inteligente. Manda a brasa, cachorrada. Pode bater palma, minha gente. Eu sou um burrinho inteligente. Pode bater palma, minha gente. Eu sou um burrinho inteligente. Esse mundo tem cinco continente. Mas só o Brasil que tem forró. Pode vir quente, sou um burrinho inteligente. Vou cantando, meu repente. Vem dizendo no vaguó. Pode bater palma, minha gente. E agora o Jacaré Paguá. Eu sou todo verde. E tenho um bocão grandão. Eu sou o jacaré. E nem precisa se assustar. Eu sou legal. Porque eu sou o jacaré. O jacaré. O jacaré Paguá. Muitos candidatos vão tentar entrar para o musical Palmas pra dona Tamanduara Bandeira Eu sou a Tamanduara E me visto desse jeitinho maravilhosa Adoro comprar uns vestidinhos bem lindinhos Anéisinhos e colar Mas o que eu gosto de comprar de fato É sempre novo sapato Com vocês, Dona Galinha Choca E o próximo candidato é o Lobo Guaraná Mas você é um cachorro Não, eu sou um lobo sim É que na minha família todo mundo tem cara de cachorro mesmo Mas eu sou um lobo mesmo, da floresta, quer ver? Olha só como é que eu sou um lobo selvagem Hum, tá legal, seu Guaraná Banda, som na caixa Eu sou muito bravo, eu sou um lobo Eu sou um lobo, eu sou um lobo Ele é um lobo, pode acreditar Se duvidar que eu vou pro musical Eu pego o Magdon e vou te mostrar Eu sou um lobo E depois de muitos testes, a turma está completa Ou quase completa Mas Caco Chico tem mais um candidato aqui Como assim, quem? É uma tal de Tita Tita? Quem é Tita? Sou eu Olha, me desculpe, gracinha, mas o elenco já está escolhido Tarde demais, sorry, perdão, excusez moi O quê? É, bem, só pode participar quem mora aqui na floresta, é isso Mas eu moro aqui, olha Nossa, eu nunca notei essa casinha tão bonitinha Mas o grande musical da floresta é só para os animais Minha professora me disse que eu sou um animal também Mas só que um animal racional Um animal menina, ora Eu sou uma menina Que quer ter amigos E que gosta de brincar Moro na floresta E nem canto mal E também queria entrar pro musical Mas uma surpresa Aguarda a menina Tita Tita, os jurados, eu, a bicharada, enfim E todo mundo achou você muito legal Bem-vindo ao musical A turma está formada Tita e seus amigos Juntos eles vão passar de poucas e boas Até o dia da estreia do grande musical da floresta E viver muitas aventuras Vocês não podem perder Tita e seus amigos Em breve Numa floresta perto de você Tita e seus amigos Música Tita e seus amigos Obrigado.